Toda a mensagem, escuta o que te digo Andava no mundo, andava perdido Sei que a minha vida, ela está longe Toda a minha casa, toda a minha família Meu Deus, meu Deus, se tu não me salvar E isso que faço eu? Meu Deus, meu Deus, se tu não me salvar E isso que faço eu? Meu Deus, meu Deus, se tu não me salvar E isso que faço eu? Meu Deus, meu Deus, se tu não me salvar E isso que faço eu? Meu Deus, meu Deus, se tu não me salvar E isso que faço eu? Meu Deus, meu Deus, se tu não me salvar E isso que faço eu? Música Tu que andas no mundo, ouves-te as palavras Vem ao teu cultinho, não te custa nada Ele anda contigo, ele é teu amigo Agarra-te a rola, chequei a Jesus Cristo Muitos me criticam por andar no culto Me chamam de rola, me chamam de tudo Era como tu e eu não percebia Agora eu tenho Jesus na minha vida Meu Deus, meu Deus Se tu não me salvarias, que faço eu? Meu Deus, meu Deus Se tu não me salvarias, que faço eu? Meu Deus, meu Deus Se tu não me salvarias, que faço eu? Meu Deus, meu Deus, retorna-me a salvar e esque passo eu Meu Deus, meu Deus, retorna-me a salvar e esque passo eu No mundo andava perdido Sei que a minha vida Ela está morrida Toda a minha casa Toda a minha família Meu Deus, meu Deus Se tu não me salvar E isso que faço eu Meu Deus, meu Deus Se tu não me salvar E isso que faço eu Meu Deus, meu Deus Se tu não me salvar E isso que faço eu Meu Deus, meu Deus